O encontro das peças, tá vendo? Tem que ficar bem acabadinho, tá? Com a lixa brilho d'água lá, você dá o acabamento aqui, ó Fica bem acabado, só que tem que deixar um espacinho, tá vendo? Tem que deixar uma folga pro rejunte penetrar aqui, ó A gente tá deixando uma folguinha de 1, né? Um pouco menor do que a junta Aqui a junta é de 1,5, tá vendo? Junta de 1,5 Em vez de deixar 1,5 aqui ficar muito largo Eu deixo 1,5 Que é exatamente o clipe quebrado da 1, da 1 milímetro Então eu deixo 1 milímetro de fora a fora Dá um acabamento perfeito nas peças, ó Então eu deixo 1,5